ae galera do canal fatos do trecho do canal 15 mostrando aqui galera o que aconteceu ainda o caminhão ai galera ele pegou e o vidão começou a dar fumaça da fumaça e a coisa toda ai eu fui peguei fui olhar o que que era o que podia ser ai vai nenhum ai junta junta queimada eu fui peguei fiz os testes achei que a cesta que eu fiz podia ser junta mesmo o caminhão continuou fumaça 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 é a coisa toda a vana foi pegou e tirou aqui pra ver e moral do tempo o caminhão caiu a tampa do filtro do ar puxou poeira pra dentro e regaçou as camisas o cabeçote e nossa fez um estrago danado ai eu aproveitei e abriu o motor nós tiramos os casquitos e os casquitos já tava até amarelo e numa ocasião ai que eu não dava pra poder mexer com nada né galera mas é dificil a gente entender ai né só B.O. só B.O. mas por incrível que pareça por incrível que pareça é melhor eu ter trocado igual vou trocar os kits igual tô trocando aqui agora entendeu ter parado esse caminhão trocado os kits do que eu tá rodando e virar um casquilho porque os casquitos tava ruim então querendo ou não é melhor fazer isso que eu tô fazendo trocar os kits tudo camisa anel e tal e vou trocar os casquilho móvel fixo também do que se um casquilho roda eu ter que descer eixo fazer com as coisas todas né ai graças a Deus ai foi um baque muito violento esse negócio ai financeiramente mas Deus tá provendo ai que se quiser pegar umas peças ali no colega meu e vamos montar e bora pra frente né galera mas é o que regaçou ai foi mais o ah os cabeçote também pra fazer retiro que ele deve chegar hoje tamo aqui na oficina aqui ó e aí por isso a motiva que eu dei uma sumida nos vídeos ai beleza galera mas fé em Deus daqui a pouco nós tamo na ativa de novo